Glória a Deus, cumprimento amado e beijo com a paz do Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Gostaria de convidar a glória pela valência Começou Aleluia Jesus Aleluia Jesus Com gemidos que palavras Não podem explicar Eu elevo, Pai, as minhas intercessões Quando eu dobro os meus joelhos Em meio às simulações Ele ouve o gemido do meu coração Oh Jesus, a ti confesso Não dá pra viver Sem sentir a tua presença O meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero que eu vou te Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenho aqui E chorar Aleluia Jesus Te servirei Porque comigo Estarás Sobre contigo É bem legal Do que errar Eu vou ouvir E a fé Que eu fiz É um pouquinho Clívico É um pouquinho Oh Senhor Glória Logo Essa Record Ao seu Olhar Olhar com o sinal que tu estás neste lugar Oh Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero ver em Jesus Aleluia, ainda que pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Meu Senhor, é comigo, é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo ler Olhar com o sinal que tu estás neste lugar Ainda que pra te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Aleluia, Jesus Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Porque, porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vem olhar Como o sinal que tu estás neste lugar Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Eu agradeço a oportunidade de ouvir Amém 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 Amém